Está pensando em comprar um secador de salada mas ainda não sabe qual modelo escolher? Então dê uma olhadinha nessa lista que montamos com os 5 melhores secador de salada para 2023. Selecionamos os modelos mais vendidos e bem avaliados do mercado, visando a qualidade e custo-benefício de cada secador de salada. Lembrando que o link mais seguro e com o melhor preço encontrado na internet de cada modelo apresentado estará na descrição do vídeo. E comprando pela Amazon você ainda poderá parcelar em até 10x sem juros. O primeiro modelo da nossa lista é o Lava e Seca Salada Oxo. Com um design inovador e funcional, este dispositivo oferece benefícios incríveis. Uma característica marcante do Lava e Seca Salada Oxo é a sua usabilidade simplificada. Ele foi projetado para exigir um esforço mínimo e não requer habilidades motoras finas. Isso significa que qualquer pessoa pode utilizá-lo com facilidade, sem dificuldades. Além disso, o belo bold acrílico que acompanha o aparelho não só proporciona elegância na hora de servir, mas também oferece praticidade. Com ele você pode lavar e servir suas saladas com toda a sofisticação, em um único recipiente. Graças ao giro contínuo na mesma direção, a cesta do Lava e Seca Salada Oxo atinge uma RPM mais alta, resultando em folhas de alface mais secas e crocantes. Essa funcionalidade garante que suas saladas fiquem prontas para o consumo rapidamente, sem excesso de água. O anel antiderrapante no fundo da tigela e a direção da força de acionamento tornam a operação muito estável, permitindo que você utilize apenas uma das mãos, dessa forma você terá mais liberdade e praticidade na hora de lavar e secar suas saladas. A tampa transparente do Lava e Seca Salada Oxo é um destaque importante. Ela permite que você visualize a condição das folhas sem a necessidade de abrir a centrífuga, facilitando o monitoramento do processo. Além disso, a tampa possui um cabo retrátil e um eficiente botão de frenagem rápida, tornando o manuseio ainda mais conveniente. Com o design inteligente e eficiente escorredor interno, este acessório se destaca pela facilidade em higienizar os alimentos. Ela conta com mais de 9.300 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,6 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 429 a R$ 489, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. O próximo modelo da nossa lista é o Lava e Seca Salada Cuisinarte. Com uma capacidade generosa de 3,3 litros, o Lava e Seca Salada Cuisinarte permite que você Lava e Seque uma quantidade significativa de verduras de uma só vez. Não há mais necessidade de fazer o processo em várias etapas, economizando tempo e esforço. O manípulo giratório fácil de girar é um destaque do produto. Com apenas alguns movimentos suaves, você pode fazer a centrifugação necessária para secar suas verduras de forma rápida e eficiente. A tampa do Lava e Seca Salada Cuisinarte possui travas que garantem um fechamento seguro, evitando vazamentos indesejados. Além disso, a abertura na parte superior permite que você adicione e drene a água de forma prática, sem a necessidade de remover a tampa. Os pés antiderrapantes garantem que a centrífuga permaneça firme e estável durante o uso, evitando acidentes e oferecendo uma experiência segura. Além de suas funcionalidades, o Lava e Seca Salada Cuisinarte possui um bowl de acrílico perfeito para servir a salada. Após lavar e secar suas verduras, basta transferi-las para o bowl e apresentar uma salada fresca e crocante com elegância. Sua forma compacta permite que ela ocupe pouco espaço ao ser usada e ao ser guardada, facilitando a organização e o armazenamento em sua cozinha. Ela conta com mais de 7 mil avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,6 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 159 a R$ 229, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. Antes de irmos para o próximo secador de salada da nossa lista, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo nosso. Não vai te custar nada e nos ajuda demais a continuar crescendo. O próximo secador de salada da nossa lista é o Uphome UD003. Com seus sistemas de drenagem eficientes, este secador de salada oferece praticidade e versatilidade, permitindo que você armazene suas verduras em um produto de alta capacidade. Uma das principais características do secador de salada Uphome é a sua trava de segurança. Com essa funcionalidade, você pode usar o secador com tranquilidade, pois caso ele caia acidentalmente, os alimentos não se espalharão pelo chão. Além disso, o secador de salada Uphome possui uma saída de água na tampa, facilitando o processo de drenagem. Após lavar suas folhas e frutas, basta despejar a água pelo orifício na tampa, sem a necessidade de abrir o secador. Com uma capacidade generosa, o secador de salada Uphome é perfeito para secar folhas e frutas em grandes quantidades. Produzido com materiais duráveis e resistentes, ele foi projetado para suportar o uso frequente e garantir a longevidade do produto. Ele conta com mais de 1.300 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,7 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 99,90 a R$ 129,00, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. O próximo secador de salada da nossa lista é o Casa Caso Inox 5 litros. É um produto que combina um design lindo e inteligente com funcionalidades práticas para higienizar e secar diversos tipos de folhas de forma rápida. Com este secador de salada, você poderá desfrutar de uma salada fresca e seca em poucos instantes. Operar o secador de salada Casa Caso Inox é extremamente fácil e prático. Basta puxar a manivela algumas vezes e sua salada sairá seca e pronta para o consumo. A alta velocidade da centrífuga e o escorredor interno garantem uma higienização eficiente dos alimentos, economizando tempo e esforço. Além disso, sua base antiderrapante oferece estabilidade, evitando deslizes acidentais. Ele também conta com um eficiente botão de freio rápido que permite interromper a rotação da centrífuga com facilidade, dando mais controle e precisão ao processo. O Bowl Inox pode ser utilizado como saladeira, adicionando um toque de charme à sua mesa. Além disso, o secador é fácil de limpar, bastando lavá-lo com água, sabão neutro e uma esponja macia. Com capacidade para 5 litros, o secador de salada Casa Caso Inox oferece espaço suficiente para secar grandes quantidades de folhas. Ele conta com mais de 20 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,7 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 229 a R$ 299, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. O próximo e último secador de salada da nossa lista é o Oceanox. Com seu mecanismo de bombeamento e botão de frenagem exclusivos, este secador de salada é simples de usar, exigindo um esforço mínimo, podendo até ser operado com apenas uma mão. O mesmo bowl usado para secar suas folhas pode ser usado para servi-las, oferecendo praticidade em dobro. Além disso, este secador é composto por um belo bowl de inox, uma tampa transparente que permite visualizar suas folhas durante o processo, uma base antiderrapante que proporciona maior firmeza e segurança, um pistão, uma centrífuga de salada, uma tigela e um cesto. Um dos benefícios do secador de salada Oceanox é seu design compacto. O pistão pode ser recolhido dentro da tigela quando não está em uso, ocupando menos espaço na sua cozinha. Assim você poderá desfrutar de uma salada fresca sempre que desejar, sem comprometer o espaço de armazenamento. A Oceanox é conhecida por fornecer produtos de alta qualidade, ideais para uma cozinha moderna e estilosa. Ele conta com mais de 5.100 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,5 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 699 a R$ 729, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. Muito obrigado e até mais!